Hoje estamos aqui com Fogal, touro participante do Centro de Performance 2009. Esse touro tem uma avaliação muito interessante, porque ele concentra em sua avaliação alto desempenho para peso somado com uma excelente DEP de espessura de gordura subcutânea. Então nós conseguimos em um mesmo animal alta produtividade de carne com bom acabamento de gordura. Como vocês podem ver na carcaça, de muito volume de musculatura, mas também com bom acabamento. Fogal é filho de líder, touro muito utilizado nas cabanhas da Argentina e que transmite a sua progene, excelente volume de musculatura, padrão racial e acabamento de carcaça. É uma vaca Becton, de linhagem americana e que transmite a sua produção, muito desempenho. Fogal é a soma de desempenho com acabamento de carcaça, provado através de seu pedigree e da sua avaliação no Centro de Performance da CRV Lagoa. Como vocês podem ver, o animal de costelas bem arqueadas, boa abertura de peito, muito volume de musculatura na carcaça e com bom acabamento, provado pelo seu pedigree, somado à sua excelente avaliação no Centro de Performance. Música 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 Música